Visão, todo lugar do mundo tem um pedaço do Rio de Janeiro. Ah, correto. Tá maluco, cara? Ainda? Vou te provar, pô. Vou ligar pro amigo ali. Cara! Vou ligar pro irmão aqui, pera aí. E aí, irmão! Ei, dímelo, miro! Dímelo! O cara não tá levando fé que tem um pouquinho do Rio de Janeiro em todo o mundo. Olha lá! Afecio está brava. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Papi, me siento como en Rio. La bebe sabe que es hora de prender. Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner. Tá cabrona ese bikini le queda apretado. Esa vaquera está en reversa y yo no me cago. Toma, 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 toma. Ay, te lo devo y toma. Toma, 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 Toma. E eu não me dejo e toma, 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 toma Ai, pelo dejo e toma, 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 toma Tênis, suprá, bola e, risa e Hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer Pode até subir e descer, no papel, faz assim Bele, 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 me, que hoje eu tô facendo Faz, faz, faz assim Toma, 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 toma Ai te lo dejo e toma, 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 toma Eu não me dejo e toma, 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 toma Ai te lo dejo e toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante e provarte, comece a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relávate que no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace lo que en el party está y vete a hacer Hey bebe, que hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno y trabo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la fa' de la L.O.E. Y a mí que me gustan calles como que le voy a meter Toma, 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 toma Toma, 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 faz que eu lo dejo Toma, 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 que eu não me dejo Toma, 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 toma Tênis, o bravo O bravo Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Si, bachidão, quero ver tu suave